Matei um 200 Boa, boa Matei um 200 Boa, caralho Que Que Escada me deu 2 Mano, tu escada me deu 1 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 Ah, mas agora você vem em casa Matei Matei um, puxando É 2 Dei 95 em 1 Matei um Fiz a vida Vamos de jump lança Tá Meada se pode Se pai é um duo agora Estão dando cerveja Tomou shield 152 Matei 20 turnos Pfezinho Pfezinho Matei o Pfezinho Matei o Pfezinho Viaz Mate Tava caindo ou late Tô acreditando com esse cara já Matei 1 Aqui ó Tomou 80 Ai, não escoce Ah, velho Carapando esse teu chato Vieira da pessoa, ó tem um loot aqui ó foi na nossa box essa trap? não acho que não foi na mão meu deus eu tinha dado 80 nele 3 em cima o-hohoho, holy aloha highlight, aloha highlight do Kawi 3 vy in meant 3 Islam 1 suicídio 2 suicídio 3 suicídios 5 suicídios um tiro, um tiro na vida quer que coloque o jump? aqui vou colocar o jump aqui modlis 66 hs aqui vou colocar o jump aqui não, barreteu no ar barreteu no ar dei 30 e pouco no shield ainda vou dar a vida pro cara ok, shield de 1 tá aqui ó, quebrou, sai matei 1 mataram o Thales aqui ó, o Thales e o Kaique aqui estão aqui ó trepei 1, trepei, matei o Kaique na trepe tá aí que cê tem pra... ele matou sim, meu 2 é... nossa 190 e aí 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 é embaixo do... e aí eu vou atrás dele... olha o outro voando aqui ó olha o outro voando aqui ó olha o outro voando aqui ó é um vinha na vida também é um trigo rancinho shield na vida, na vida, um tirinho, um tirinho, matei vinte e nove, vinte e nove, vinte e nove, vinte e nove Tomando o gordo, tomando o gordo O cara tá pegando as costas, velho Matei Tomando outro gordo aqui Comigo tem, comigo tem Hilaro, mano Eu dei cento e pouco nele, velho O cara tá em cima de mim aqui Matei, matei